Apartamento código 16102072 em 11 de maio de 2017. Sala com vista para o mar desde a entrada. Sala em dois ambientes. Ambiente jantar. Com cozinha americana. Ambiente TV. Ventilador de teto de quatro paletas. Um ventilador de teto na parte da televisão e outra de jantar. Varanda com churrasqueira com belíssima vista para o mar. Vista extraordinária para o mar. Aqui pega o nascer do sol e normalmente ele sai ali atrás do Morro São Lourenço. E no verão dá para ver o pôr do sol lá naquela antena. No inverno o pôr do sol é mais para a direita. Ali está o acesso para a praia. Sai por aquele portãozinho ali. E a praia está logo ali na frente. Por isso que esse apartamento é considerado pé na areia. Atornando aqui para a sala. Vou mostrar aqui primeiro os quartos. Tem um quarto de solteiro aqui. Ventilador de teto. Sacada também. Da cama dá para ver o mar. Guarda-roupas. Vou mostrar agora a suíte. Suíte do casal. Também com ventilador de teto. E também que dá a saída para a mesma sacada. Do outro quarto. A mesma coisa também. Da cama. Dá para ver o mar. Aqui o banheiro da suíte. E agora o terceiro dormitório. Aqui primeiro o banheiro social. Então esse apartamento tem três banheiros. Tem o banheiro da suíte. O banheiro social. E o banheiro de empregada. Esse quarto aqui é um quarto reversível. Ele tem acesso aqui pelo ambiente dos quartos. E pela área de serviço. Tem uma trelich. Então nesse apartamento dormem duas pessoas no casal. Mais duas. Quatro. Mais três aqui. Sete pessoas. Acomodação para sete pessoas. Esse quarto aqui. Que é um quarto reversível. O banheiro fica aqui. Aqui. E aqui já tem a área de serviço. Máquina de lavar. Tanque. Varal. Ali é o boiler para aquecimento da água. Aquecimento central. E aqui a cozinha. Cozinha. Aqui. Agregado a sala. E fica mostrado assim o apartamento código 16102072. Cantinhodapraia.com.br Corretor Valdir Cipriano. Maiores informações pelo WhatsApp 13997263456. E para acelerar. E aqui. E aqui. E aí.